Então vamos lá, pode soltar, valendo! Direita, Lini! Direita, Lini! Direita, Lini! Direita, Lini! Esquerda, Lini! Reta, Lini! Reta, Lini! Reta, Lini! Não, 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 não! Cala aí! Ok, já foi, ela foi, ela foi certa. Ela é muito rápida. Pode tirar, Lini. Fica aqui, meu amor. Nossa, ela entrou numa vibe, cara. Carinha! Ó, esse aqui tá pra vocês o brinde, tá bom? Isso daqui é um sabão em pó, pra você lavar suas roupas e manter de cor. Isso daqui é um spray de... daquele de botar no teu carro e você tá em condição de fazer amor no motel, já economiza. Tá bom? Vai com Deus, viu? Tchau! É pra cá, tá? Comprei ela de santo mesmo. Eu tenho um pouco de medo dela. Tu vê que tem entidade encostada. Não dá pra ver que tem uma hora que ela tava aqui, ela tava... Acabou o jogo. Pelo amor de Deus, porra! De olhos fechados, você tem que estacionar. Mostra que você não tirou cadeira e paquetar. De olhos fechados... Chama a externa. Quer favelada? Não, é você mesmo. Ah, sou eu mesmo? É com você aí da rua, Jeffinho! Teu marido, tá valendo alguma coisa? Nada. Você venderia teu marido por alguma coisa ou você nem tem marido pra vender? Nem tenho marido pra vender. Tá sozinha mesmo, né? Graças a Deus. A gente vê na cara que tá sozinha. Qual é teu nome? Como tu tá bandido, hein? Meu nome é Marconi. Meu Deus, ele é uma entidade! Tchau Oxóssi, vai com Deus! Tchau Oxóssi, ela tá muito bandida! Eita porra, eu tenho medo. Não quero amanhã. Guerreira, guerreira, guerreira. Só mais que a guerreira eu quero ver... Opa! Eu tava recebendo um carinho do Valé, muito obrigado, viu? Aliás, você não dança porra nenhuma de só estar aqui porque a gente tá comendo diretor. Agora é o momento que realmente eu já começo a ficar frappê antes mesmo do tempo. Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade... Tu já andou muito de trem, né, Sergião? Você sempre preferiu um vagão mais espaçoso ou prefere um apertadinho? Apertadinho é o parceiro mais legal. Ah, então pôme ela não serve, porque pôme ela já tá... Olha aqui, isso é desculpa! De homem que tem pinto pequeno falar que mulher é larga. É isso! É isso mesmo! Mas é tão pequeno, é tão pequeno que camisinha tem que fazer bainha pra dar. É... Na cama, tu curte em trio de vez em quando, só profissionalmente ou só em troca de cachê? Não, Maria, pô, eu não tenho essa habilidade não, essa malandragem. Velhice e gordura, duas coisas que não se misturam. Então nesse caso, pô, uma com fé ou dor, a segunda costuma falhar. Te entendo. Tu compõe no chuveiro também ou lá no chuveiro tu só toca uma? Isso é sim ou não? Isso é o punheteiro da porra. Pode dizer que se na minha adolescência existisse celular, essas porra, eu era magrinho. É, mano, pô! Ô Sérgio, por favor, mantendo esse crime da sacanagem, chama uma pergunta aqui, por favor. Eu tô aqui com a Edilene de Niterói e ela quer fazer uma pergunta pro nosso convidado. É, Serginho, você já ficou com duas mulheres e um homem? Você já fez sexo a três, foi essa a pergunta? Quatro, né? Aquele jogou quatro. Quatro? É mais, maravilhoso. Ele mais três é quatro, ela sabe contar, é ignorante. Que maravilha, tu já? É que tava escuro, era você? Porra, Luiz. Eu reconheci pela voz, eu também tava nesse dia. Nesse crime de putaria a gente encerra nosso quadro Sabonete Menange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, então assiste esse quadro Sabonete Menange.